A CIDADE NO BRASIL Nós cantamos na vida, Boa Vista até morrer Flores que passam como ventos, és a nossa força de querer És Nortenho sem igual, Boa Vista, clube que Deus fez Boa Vista, Boa Vista, no meu sangue porcar o teu nome Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Boa Vista, Boa Vista, no meu sangue porcar o teu nome Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Boa Vista, Boa Vista, no meu sangue porcar o teu nome Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Boa Vista, Boa Vista, no meu sangue porcar o teu nome Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Boa Vista, Boa Vista, Boa Vista Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Boa Vista, Boa Vista, a vitória de um povo me nome Obrigado.